A noite é mais escura, perto do amanhecer, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer. Jesus Cristo é um poeta que escreve sobre você, vai morrer ou vai matar, vai morrer ou vai matar. Inferno ou, ou, ou. E aí, trocou o beat, erros técnicos. Aproveitando que o beat virou, cê tá ligado que eu rimo aqui sem dar falha, só que o beat trocou, agora é pra estar ali nas ruas de Arapiraga. Se cê não pega visão, faço minha hora aqui pro cê ver, hoje eu sou mano, improvisado, meu parceiro, e olha que nem sou JP. O que vai acontecer, você vai morrer, tu desce do palco na marra, marcha de bloia, ele não se liga que eu vou esfregar tua cara. Só que a gente voa mano, cê tá ligado, sabe que eu vim do lixo, e hoje eu piso, cê toma no palco, e o venga de turba ainda é ao vivo. Não sabe quem cita aí, vem cita o JP, seja diferente mano, se inspire em você. Sabe por que, parceiro, minha rima é maluca, eu sou de Arapiraca, eu cito a referência, tipo o DN e o Luca, aí é foda. Ou tipo o Farinhas que tá começando, chegando, largada, fazendo uma rima quebrada, na rua de Arapiraca. Do Manuel Teres, na zona leste, aonde for, o importante é pregar o resto, e a gente tá trazendo todo esse amor. Por isso que eu sou grato, por isso que hoje eu faço, por isso eu tenho a minha gratidão. Sempre entrego o meu talento, sempre estuda de coração, sempre passando a visão pros irmãos. Porque isso aqui é a minha família, e quem diria que a gente um dia ia chegar aqui em cima da batida. Você falou que é grato, mas o meu rap é tipo um grito, eu não sou médico, mas tô salvando os fracos e os oprimidos. Cê sabe que aqui se caô, mas querido ou não, o desejo do oprimido vai ser sempre se tornar o opressor. Por isso que a gente passa a visão pra fazer essa porra, dentro de forma consciente. Sempre mostrar pra o oprimido que ele pode fazer de forma diferente. Sempre pensando a frente, sempre pra ser diferente. Sempre mostrar que é a questão de pessoa que tiver fazendo em forma diferente. Só que eu chego aqui pesado, aqui nessa situação. Se o oprimido olhar pra você, vai querer continuar na opressão. Então cê sabe que agora, aqui no PROCEDEI, mais de mil motivo nessa tarde pra matar você. Você não tem nenhum motivo por isso que eu faço, mas eu sou sagaz. Como que cê fala de morte, eu faço diferente mano, por isso que eu prego a paz. Cê fica um burro rapaz, se você cê não pega meu mano, se diga aí não que eu não quero fódio. Por isso que hoje eu prego o amor, hoje não, vai só pra regra pro rock. Então cê sabe que eu sou um gênio, você prega a paz, eu pego seu corpo na parede e faço o quadro do milênio. Aí é foda, cê sabe meu parceiro sem caô, eu também tô pregando a paz, eu te mato, mas é em forma de amor. Pô família, barulho pra batalha. Por ordem de quem começou, barulho pro meu lado direito, o Cosmos. Lennon. Meu ouvido Lennon, Lennon 2 a 0 e bora pra próxima batalha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.